O programa em alta está de volta e a partir de agora está no ar Alex Ruivo, entrevista. E a minha querida entrevistada de hoje é... Meu nome é Kátia Gazel Lente. Eu tenho 58 anos. Meu signo é Capricórnio com ascendente em Leão. Chefe de cozinha e cozinheira. Meu apelido é Kátia Baiana. Quase de tudo, de todo mundo. Eu gosto da vida. Eu não gosto de pimenta aqui no ar. Pra que comer pimenta aqui no ar? Fala a verdade. Oxi! A minha mania é de ter qualidade em tudo o que eu faço. Odeio quem faz coisas mal feitas. Eu estou em Sorocaba, concretizando todos os meus sonhos. Eu estou chorona por natureza. Eu choro pra caramba. Eu não tenho vergonha não. Choro mesmo. Eu converso com a famosa, conhecida não só em Sorocaba, mas no Brasil. Porque daqui a pouco eu conto o porquê pra vocês. Com a chefe de cozinha Kátia Baiana. Como é que cumprimenta no gingado baiano as pessoas? Axé. Axé? Axé. Axézinho pra você. Axé, pra você, meu bem. Ah, pra você também, minha rainha. Coisa boa. Nossa, tá toda produzida tudo isso pra mim? Então, pra você, o Marcos Gold e o Bento da Benditos, que me produziram. Coisa linda, mas você tá aí com uma rede? Várias redes, várias pessoas em rede, de todos os redes que você possa imaginar. Você tá muito bem vestida. Mas a vida, acho que a vida, a gente tem que passar uma vida numa rede mesmo. Você falou que tudo tem que ser muito bem feito, né? Tudo tem que ser muito bem feito na vida. E uma rede pra descansar, coisa melhor que tem no mundo. Você deita numa rede, cara? Mas se eu deito, eu deito é muito. É mesmo? É, gente, eu tenho meu quintal aqui em Sorocaba, graças a Deus. Eu conheço, é enorme. Então, um quintal maravilhoso, que eu ponho uma rede, deito, vejo o céu, vejo... Então, um sabiá que todo ano faz ninho na minha casa. E sai o sabiázinho, eu ponho comida, não deixo ninguém acender a luz à noite lá pra eles, pra não perturbar, entendeu? A mãe sabiá. E assim, a vida tem que ser. Essa é uma roupa especial de final do ano, de final de ano. Essa é uma roupa especial de final de ano. O que você faz no final de ano? Deito numa rede. Depois de um ano de trabalho, um ano cansado, suado. Lelelele. Você é chefe de cozinha, cozinheira, e todos os atributos que elevam o nome de uma mulher quando domina tão bem a arte de cozinhar como você. Quando surgiu essa arte? Quando foi assim, pôr, mexer no ramo da gastronomia? Já nasci. É? Já nasci. Eu nunca me vi sentar numa cozinha. Nunca. Eu não me lembro de mim fora da cozinha. Começando, meu irmão, neném, eu já com 10 anos, eu tinha um banquinho que eu subia pra fazer um mingau pra ele. Meu irmão Glauco. Que loucura. Que louco. Eu fazia um mingau pra ele, só que mingau de maisena. Ficava tão duro que à noite, pra dar pra ele, eu tinha que morder a mamadeira dele do bico pra tirar a ponta do bico inteiro. Nossa. Porque na hora que ele chupava, ele descia inteiro. Aquela pedra. Te juro, por Deus que era assim. Foi a sua primeira experiência, então, na cozinha? Era, era sempre assim. Você nasceu em qual cidade? Nasci em Ubatã, perto de Léus. Você, quantos irmãos? É, nós somos em, deixa eu ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Que loucura. É. Você é a mais velha de todos? Eu sou a mais velha. Você tem pai e mãe? Eu tenho pai e mãe vivo. Moram lá? Moram. Você vai muito à Bahia? Olha, eu não tenho ido. Depois que eu vim pra Sorocaba, eu fui lá uma vez só. Você tá brincando. É, é. Eu trabalho tanto, eu corro tanto, que, sabe? Mas eu falo com meu pai, com minha mãe. Ô, pelo amor de Deus, meu pai, minha mãe. Quem que é esse alto astral todo? A sua mãe ou seu pai? Eu acho que todos eles. Todos são assim? Todos são assim. Minha mãe é de uma vitalidade, sabe? Uma pessoa linda, linda, linda. Meu pai é um árabe. Lindo. Você saiu da sua cidade? Eu saí da minha cidade em 1974. Certo. Certo. Aí eu vim pra Londrina, no Paraná. Tá. Depois vim pra Curitiba. Que loucura. Paraná, nada a ver com o Bahia. É, morei em Curitiba. Mas o Sul é o Sul maravilha. Quem que não vinha pro Sul? Todo mundo. Paraná? É pra São Paulo. São Paulo era muito grande. Entendeu? O Paraná. E, olha, aí vim pra Curitiba. Na Londrina você ficou quanto tempo? Londrina eu fiquei três anos, quatro anos, eu acho. Depois vim pra... Sempre trabalhando com... Sempre, sempre, sempre cozinhando. Sempre cozinhando. Depois de Londrina? Aí eu vim pra Curitiba. Capital. Aí, claro, em Curitiba eu conheci meu marido e estamos até hoje. Ficou quanto tempo, Curitiba? Curitiba? Acho que 20 anos quase. Você teve um sucesso lá. Graças a Deus, lá eu cozinhava muito. Você sabe o que você falou do negócio de... Que eu falei que ela não é só conhecida aqui em Sorocaba, na região e no Brasil todo. E é uma pura verdade. Eu tava com o chefe... Pascal. O Pascal, que é o chefe francês. Francês. Lá do Derram? Não, do K.A. Do K.A, perdão. Nem sei porque eu falei Derram, não existe Derram. Derram é obrigado em francês. Misturei as bolas. É, o K.A. De nada em francês. É o K.A. e ele falou muito bem de você. Então, eu conheci ele em Curitiba. Porque em Curitiba eu cozinhava pra... Só... Eu cozinhava muito o Jaime Lerner. É um chavão? É. Mas o Jaime Lerner foi na televisão e falou que o pessoal de Sorocaba devia... Que me recomendava pras melhores famílias. Que eu tenho um senso de humor maravilhoso. O Jaime Lerner foi na televisão. Mas assim, a minha vida sempre na cozinha. O que você gosta de cozinhar? Tudo. Eu cozinho todo dia. Qual que é a sua especialidade? Peixe? Minha especialidade é comida brasileira. E assim, eu faço comida tailandesa, comida marroquina, comida francesa, espanhola. Porque assim, eu estudo muito. A tailandesa lembra um pouco a nossa? Não tem nada do jeito da Bahia. Lembra. Lembra a Bahia. A Bahia. Porque tem leite de coco, tem castanha, tem amendoim, entendeu? Então lembra muito a comida tailandesa. A pimenta, que é uma maravilha. Aquela pimenta que você come e começa a suar. Só se come pimenta... Pimenta que tem a... Que arte. Que arte, né? Pimenta que não arte não devia nem existir. É porque... É pra quê? Pior que gente falsa é a pimenta que não arte. Ah, muito mais, velho. Sabe? Dez vezes mais. Você mastiga uma pimenta pura? Nossa. Ai, pelo amor de Deus, Carlos. Nossa, mastigo. Tem dia que eu amanheço assim... Não, hoje eu tô bravo com uma pimenta. Não, não, o dia que eu não tô brava. Eu vou comer uma pimenta porque eu quero... Você é louca. Quero levantar a minha energia. Vai, 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 vai. Aí eu mastigo assim. Meu mãe fala, você é louca. Você só não joga pedra. Porque eu não deixo, ele fala. Agora me conte uma coisa. Vindo pra Sorocaba, um pouco completamente mais fechada, aquela coisa só... Como é que você sobreviveu esse tempo todo com toda essa maluquinha? As pessoas não achavam que você ia fazer despacho nos seus... Nos seus bufês da vida aí? Eu nunca quis contar isso, mas quando eu cheguei... No Seasa, quando eu fui vender acarajé no Seasa, Muitas pessoas não deixavam as crianças encostarem em mim, Diziam sangue... Não é bom dizer isso. Pode falar. Sangue de Jesus tem poder. Porque achava que acarajé é coisa de macumba. Certo. Mas não é. Por favor, acarajé é uma comida como outra qualquer. Como se fosse um bolinho de arroz caipira. Um bolinho de arroz, é. Um bolinho de arroz. E acarajé... Mas muitas mães não deixavam as crianças chegarem perto de mim. Nocuro. E como é que você reagia? Eu falava, sangue de Jesus tem poder, mas o meu também tem. Sabe? E levava na brincadeira. Essas pessoas hoje são minhas amigas comem acarajé. Mas no começo elas tinham preconceito, sim. Por falar em Seas, por que você saiu de lá? O que aconteceu? Fofoque um pouco pra gente. Meu rei, a cabeça até que quer ir pro Seasa, mas o corpo não aguenta. Desculpa, é Seasa, né? É, o Seasa. Mas eu não dou conta. Ah, você desistiu por causa disso? Eu desisti por causa disso. Porque é muito sacrifício, você entendeu? Eu sei que as pessoas ficam tristes comigo, aborrecidas comigo. Você dá um toque cultural, fica bonito, né? Representa aquela baiana bonita. Isso, com minhas roupas de renda, tudo. Acontece que eu já tô numa idade, ir pra lá pro Seasa, eu tenho que movimentar minha família inteira. Você entendeu? Meu marido, meu filho fazia tapioca, meu filho passou na OAB, né? Tá trabalhando. Então, eu tinha que movimentar todo mundo de manhã cedo pra ir pro Seasa. E pouco tempo pra ficar lá. Então foi essa a sua opção. Foi essa a minha opção. E meu buffet, sabe? Tá indo muito bem. Graças a Deus, eu não posso reclamar, Sorocaba é uma mãe pra mim. Sorocaba é uma mãe pra mim. Te acolheu bem, então. Nossa, eu recebi o título cidadã sorocabana aqui. Chique, hein, Katia? Chique, né? Fala a verdade. Não me deixou na cozinha o quadro, senão engordura. Não, você tá louco, tá na minha sala. Todo mundo chega e fala, nossa. Eu falei, então. Aqui é o seguinte, é comida baiana com títulos de cidadão sorocabana. Tira, já sou sorocabana. Que tipo de cliente você não gosta de atender? Ah, eu até gosto de atender todo mundo que gosta de comer bem. Eu fiz o casamento. E que gosta de pagar bem também. E que gosta de pagar bem. Mas eu fiz o casamento de Dani Rubinato, o pai dela virou e falou assim, que só ia dar festa se tivesse arroz, feijão, filé e batata frita. Eu servi 290 pratos com filé mignon, arroz, feijão. Só que o feijão eu coloquei numa loucinha branca pra ser colocado. O arroz, é um arroz de jasmin importado da Tailândia, o melhor filé mignon que você possa imaginar e batata frita. Servi pra ele. Um casamento, chiquezésimo casamento. Ou seja, não tem uma regra a ser seguida. Não, não tem. Vai do gosto do cliente. Do gosto do cliente. Aí eu cheguei na mesa pra ele e falei, o senhor está tudo bem? O senhor gostou do arroz, do feijão? Ele falou, não. Eu falei, mas o que tá acontecendo? Ele falou, tá faltando o ovo frito. Eu fui lá na cozinha, fritei 10 ovos, porque tinham 10 pessoas sentadas na mesa dele. E deu pra cada um. E servi. Pronto. Ele ficou super feliz. Qual que é a dica pro sucesso? A dica pro sucesso é qualidade não tem discussão. Qualidade não se discute. Qualidade está acima de qualquer coisa pra se ter sucesso. E as pessoas percebem isso? As pessoas percebem. Desde a mais simples, percebem. Quando um arroz é bem feito, você entendeu? Tudo pra mim é voltado na cozinha. Existem as pessoas que pegam a panela de arroz, põem o arroz lá dentro e enchem de água. A quantidade certa de água. Aí fica aquele arroz enorme, largado dentro da panela, parecendo um arroz de mulher preguiçosa. Sabe aquele arroz enorme, grande, gigante, aquela coisa horrível quando serve aquela panela. Então não. O arroz pode ser um arroz mais simples. Mas se você faz ele com uma qualidade, ele se transforma em um simples arroz branco. Você entendeu? É isso que pra mim faz sucesso. Ou seja, qualidade é acima de tudo. Qualidade no que você faz. Por falar em qualidade, ele trouxe um presente maravilhoso, que é lançamento no Brasil. Dois azeites balsâmicos, horriblanca. Horriblanca é espanhol, né? Isso, espanhol. Bonitinha a garrafa. Você sabe que essa garrafa foi feita por uma pessoa do Brasil, Ana Paula Belotto. Ela que fez essa garrafa, ganhou muitos prêmios com essa garrafa e está sendo vendida no mundo inteiro nessa embalagem. Que graça, diferente. É uma dama, né? E é uma garrafa boa pra você pegar, pra você colocar. Como é o nome da responsável em maçã dela? Ana? Ana Paula Belotto. Ana Paula Belotto. Eu conheço. Muita gente boa. Eles são, assim, muito sérios. Obrigado, né? Tá me dando esse presente. Tô lidando. Você já passou por alguma situação inusitada com o cliente? Ah, pimenta, né? O cara fala, não, ele fala assim, põe quente. Você quer quente ou frio? A pergunta básica. Ah, põe quente. Às vezes chega um cara e fala assim, não, tá com a namorada do lado, fala, pode botar pimenta. Na hora que põe, o cara tem que taquicardia, tem que chamar médico. Já passou, já aconteceu isso no Seasa várias vezes. O que é isso? O cara banca o machão ali? Banca o machão. Baiana, pode pôr pimenta e eu ponho. Mas pode pôr, eu ponho. O cara bate o queixo, fica amarelo, começa a suar. Tem que chamar médico. Uma vez, um rapaz que ele via todo feriado comer, a mulher dele médica. É. Ô, Baiana, pode pôr pimenta, minha rainha. E eu coloquei, nossa, gente, esse cara, eu vi ele caindo. A mulher dele médica acudiu ele na hora. Ele é de Ribeirão, ele é de lá da terra do Pinho, onde tem a cerveja pinguim lá. Sei, sei, Ribeirão Preto. Ele é de lá, Ribeirão Preto. Que loucura. Nossa Senhora, eu achei que ele ia morrer. Te juro por Deus, Alex. Ai, meu, eu quero dar um presente pra você também. Tá aqui. Ai, que chique. A Elisa Bianchini, pra comemorar seu final de ano. Foi tudo bem esse ano, né? Graças a Deus. Esse é o nosso último programa do ano. Maravilha. Estou fazendo com você. A gente deveria ter vindo de branco, mas tá bom assim, né? De branco, nós dois. Mas eu vim de redes, né? É, eu não. Tô toda cor de rosa aqui, né? Mas a vinda tem que ser rosa, né? Tem que ser rosa, tem que ser com redes coloridas. A vinda tem que ser colorida. Super, hiper, colorida, eu acho. E aqui um vinhozinho da Maison Bertin. Ai, que chique. Ai, meu senhor do bom fim. 14, 15 graus, né? Um vinho tinta por aí, né? É, 14 graus, é. Eu gosto de 14 graus. Aqui um presente pra você merecido. Ai, que bom. Grata, eu agradeço. E quem quiser fazer suas compras de Réveillon, vai até a Maison Bertin, que tá lá esperando com uma diversidade imensa de champanhe, fumantes, vinhos. É uma maravilha. Eles são muito sérios, né? Rainha, muito obrigado pela tua presença. Muito axé em 2013. E você também, que o ano que vem seja próspero. Pra nós. E que Deus nos afaste das tragédias. Amém. É o que o reto. Cátia, querida. Semana que vem eu estarei de férias. Esse é o nosso último programa do ano. O último de muitos do ano que vem. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre. Você também, querida. E vocês e seus filhos, né? São quantos filhos mesmo? São quatro filhos e duas netas. Gosta de fazer filho, hein? É bastante. É. Tem coisa melhor? Ai, gente. Feliz ano novo. Tudo de bom. Feliz ano novo. E aí, gente.